Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Fica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Edgardo Norberto Andrada, nascido em Rosário, no dia 2 de janeiro de 1939, mais conhecido como Andrada ou El Gato, foi um goleiro argentino. O goleiro começou a carreira em 1960, no seu país, defendendo o Rosário Central. Em 1969, o Vasco da Gama comprou o seu passe e ele mudou-se para o Brasil. Foi no clube carioca que Andrada viveu a melhor fase da sua carreira, conquistando títulos e prêmios pessoais. Após seis anos no clube, Andrada mudou-se para a Bahia para defender o Vitória. A sua passagem pelo rubro negro baiano durou apenas um ano, e em 1977, o goleiro regressou ao seu país natal para defender o Colom onde ficou até 1982, quando encerrou a carreira. Andrada fez parte do Vasco que conquistou o Campeonato Brasileiro de 74 de forma surpreendente, já que antes de a competição começar, não era apontado como favorito. Teve a estrela de Roberto Dinamite, que explodiu para o futebol naquele ano, aos 20 anos. A escalação daquele time que bateu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e deu a volta olímpica era Andrada, Miguel, Alcir, Fidelis, Moisés e Alfinete, Jorginho Carvoeiro, Zanatta, Ademir, Roberto Dinamite e Luiz Carlos. Um fato que marcou a carreira de Andrada ocorreu numa quarta-feira, 19 de novembro de 1969, ano em que chegou ao Vasco da Gama. Andrada teve à sua frente Pelé que perseguia a marca de mil gols na carreira. O estádio do Maracanã recebeu 65.157 pessoas que queriam ver o jogador alcançar a marca histórica, mas Andrada não queria entrar para a história como o goleiro que sofreu o milésimo gol de Pelé. Ou como o goleiro do rei, como foi chamado pela mídia, mas provavelmente, não muito propalado pela maneira não muito agradável como Andrada encarou na época essa situação. O argentino esforçou-se para não sofrer o gol, mas ao 33 minutos do segundo tempo houve um pênalti a favor do Santos e era a grande oportunidade de Pelé marcar. Todos no estádio gritavam o nome de Pelé. Andrada saltou para o lado certo e tocou na bola, mas não foi suficiente para evitar que Pelé marcasse o milésimo gol. Pelé cobrou. Eu bati na bola, mas não consegui defender. Depois, com o tempo, as coisas foram mudando. Eu me acostumei com o fato e hoje convivo de uma forma muito gostosa com aquele milésimo gol. Em 2008, o goleiro foi acusado de ter sido um agente do Serviço de Inteligência da ditadura militar argentina entre 76 e 83. Após deixar o futebol, atuou como funcionário da Secretaria de Inteligência durante a ditadura militar argentina. Chegou a ser acusado de participação no sequestro e morte de dois militantes peronistas em maio de 83, mas por falta de provas não foi levado a julgamento. Andrada faleceu em 4 de setembro de 2019 aos 80 anos de idade. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores goleiros da história do Vasco da Gama, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Vasco. Campeonato Brasileiro, 74. Campeonato Carioca, 70. Prêmios Individuais Bola de Prata, Placar 71 Jogador do Ano, Melhor Jogador do Vasco na temporada 72 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.